clássico, parte dos príncipes cheio, pra ver o Lyon ganhar de 1 a 0, o Paris Saint-Germain, segunda derrota seguida do Paris, e o Messi sai vaiado de Paris, sai vaiado. E o Mbappé diz que é embora. Cara, a torcida do PSG tem tamanho pra vai ao Messi? Tá de sacanagem, amigo, o Messi tem que ver esse pé da puta, pô. Pô, volta pro Barcelona Messi, volta pro Diplomato. Ele deve estar muito sem paciência, cara, ele deve estar muito sem paciência. Eu penso assim, por que que ele trocaria o PSG pelo Barcelona? Aí, beleza. Tipo assim, em termos dos clubes de disputa de competição intercontinental, assim, o Barcelona não tá num nível pra buscar o título da Champions. O PSG também não consegue. Assim, acho que talvez essa questão de identificação dele, de repente ele poder se dar ao luxo aos 36 anos, sei lá, ele tá 35, 36, a ter um jogo ruim e ser amado pela torcida, tá ligado? Como o cara desse, nesse nível, não viu o jogo, de repente ele fez um jogo ruim e sai vaiado, cara. É muito doido. Cara, mas eu acho que assim, o Barcelona, ele tá se ajeitando. E eu acho que o Messi, ele é capaz, tipo, do Messi no Barcelona, tipo, numa próxima temporada, ele é capaz de potencializar o que já tá começando a ficar interessante, assim. O PSG tá na vadeira, né? Tá indo pra baixo. Eu acho que o Barcelona tá indo pra cima. Verdade. Não, eu tô com a risca de perder o trio de uma vez só, né? Sim. Eu tô olhando aqui o elenco do PSG, eu tô vendo tantos caras que você pode vaiar com maior tranquilidade. E em nenhum momento você pode vaiar o Messi, cara. Você pode vaiar o Kipembe, Daniel Pereira. Pode muito, pode muito. O Hakim. O Pedro de Urdo Naruma que entrega a Champions com frequência. Donnarumma. O Renato Sanches. Pô, e olha que eu gosto do Renato Sanches, mas o Renato Sanches não entregou, cara. Ele é barroco, cara. Nuno Mendes. O Renato Sanches nunca entregou quando você trocou ele de um clube mais acima do que ele podia entregar. Nunca entregou a bola. Não entregou bola no Bayern, não entregou bola no PSG. Carlos Soller. Pô, esse é brincadeira. Cara, mas a gente tem que lembrar que, assim, o PSG, ele contratou jogadores pelo nome. Ele trouxe Sérgio Ramos com 45 anos pra ser o cara da zaga dele, tá ligado? Tipo, cara, era óbvio que ele não ia aguentar uma temporada inteira voando sendo, tipo... Assim, ele não é o Thiago Silva, por exemplo, que quase nunca se machuca e fica ali, tipo, sendo... Tipo, ele é um cara que tava se machucando direto. Direto, direto. E aí eles trazem ele pra ser o cara que vai ser o comandante da zaga. Trouxeram também... Foi... O Messi, óbvio. O Messi, craque, não tem o que discutir. Mas também não montaram o meio campo ali atrás deles. Tipo, trouxeram jogadores meio... O Vitinha, Soller... Esse é bom pra Messi. Ele é bom. O Valencia era bom jogando no Valencia. Exato. E o Vitinha no Porto. São jogadores que jogaram muito bem em times muito menores, mas que, pô, tipo, não são, sei lá, um Casemiro que o Manchester United contratou. O Casemiro é um jogador que o cara contrata e você sabe que vai funcionar. O cara é o Guns N'Chief, o cara que, tipo, porra, comanda o meio campo. O PSG não tem isso, né? Só tem os caras que jogaram bem no Porto. Sim. Bom, naquela época que o Paris Saint-Germain resolvia e vou contratar o Ibrahimovic. Foda-se. E deu certo. Agora, cara, puta merda. Vem os nomes com os caras que eu nem sabia, não conhecia. Não conhecia Carlos Soller, não conhecia o Fabião Ruiz, o outro que saiu, o Saravia. Cara, não conheço o Saravia. É inacreditável o Saravia ter um salário tão caro quanto ele tinha e aí depois ele sai do Porto. Seja, mas ao invés dele ir pra um clube, ah não, ele foi pra um Tottenham, ele foi pra um Arsenal. Não, ele foi pra um Wolverhampton. Isso diz muito sobre as contratações que o Paris Saint-Germain faz, cara. Os caras quando saem do Paris Saint-Germain eles vão pra time menores, cara. É inacreditável. Tirando, tirando, claro, os diferentes, mas não dá. É isso.